Agora você vai conhecer um trabalho bem bacana, muito lindo mesmo, a gente gosta disso, desenvolvido em Buritama há quase 30 anos, 30 anos, tá? Que tem ensinado muita coisa boa a crianças e também a adolescentes. É o Centro de Assistência Social Benedita Fernandes, popularmente conhecido como a creche do Rui, um homem que morreu há 3 anos, mas deixou para a família um legado de solidariedade. Essa é a palavra. Vamos ver? Na aula de artesanato, Lara se concentra para não errar os pontos. É bem legal, é fácil de fazer e se tiver muita concentração consegue fazer certinho. E você gosta de vir aqui? Eu gosto. É um lugar bem legal, é tipo assim, se você for para algum lugar rezar, tem que vir aqui. É o lugar mais legal do mundo. Além de aprender essas coisas, vocês também aprendem valores, não é? Por exemplo, respeito. Fala um pouquinho disso, o que vocês aprendem em relação aos valores? A gente aprende o respeito que você disse, a gente aprende a caridade, a gente aprende o bom humor, a gente aprende a ser educado também, é o mais principal, assim. A atividade é apenas uma, dentre tantas outras, desenvolvidas no Centro de Assistência Social Benedita Fernandes, em Buritama. A instituição é popularmente chamada de Creche do Rui, que é o nome do fundador, um homem que antes de morrer, há aproximadamente 3 anos, nunca deixou de sonhar e proporcionar boas lições às crianças e adolescentes da cidade. Aleluia, 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 aleluia. Uma família movida pela solidariedade. Parentes do Rui não deixam morrer o trabalho tão bonito que começou há 29 anos. Me fala um pouquinho então como é que surgiu essa instituição. O Rui era uma pessoa, hoje exatamente faz 3 anos que ele se foi. Ele sempre gostou muito de criança e ele tinha um sonho, o sonho dele era ter uma creche. Acho que por isso que ficou com o nome de creche, quando na realidade nós atendemos criança e adolescente. E nós tínhamos um posto de gasolina e para manter a mesma bandeira eles doaram um tanto de dinheiro. Meu pai deu uma parte para o meu irmão que comprou isso aqui e através de leilão começou a construção e começou a atender. Começamos com voluntários, com poucas crianças, 50 na época. E depois foi crescendo e hoje nós estamos com 132 crianças. A minha mãe e uma grande amiga dela foram as responsáveis pela primeira obra filantrópica de Buritama. Naquela época a prefeitura não dava nem enxoval nem remédio. Então minha mãe e essa amiga, elas davam remédio, leite, enxoval para as mãezinhas. Chamava-se departamento das mãezinhas necessitadas. Então desde pequenos nós tivemos esse exemplo. Então a gente gostava, a gente gosta. Eu, por exemplo, amo criança e ele também, o Rui, sempre gostou muito de criança. Aulas de produção de conhecimento, artesanato com reciclável, informática, dança e música. Tudo eleva o aprendizado e ajuda os pequenos a descobrirem talentos. Eu estou agora com o Alain, que é o tecladista oficial aqui do grupo. É isso, Alain? É. Quanto tempo que você toca teclado? Faz quatro anos. E é difícil? Só no começo, depois aprende, fica fácil. É. E aí você aprendeu a ler as partituras, aprendeu tudo direitinho? Sim. E é legal tocar? O que você sente quando você está tocando? Ah, é bom tocar. Traz conforto. Você acha que daqui pode sair uma profissão para o futuro ou não? É só um hobby? Pode. E quem é responsável por toda essa musicalidade que existe aqui na instituição é a Rejane. Rejane, me fala uma coisa. Como que é trabalhar com essas crianças para você? Ai, é muito, muito bom. Traz muita alegria. Muito bom. O que eles aprendem na aula de música? Aprende flauta doce, a flauta transversal, violino, teclado, violão e canto. É muito legal cantar. Você acha que você aprendeu muitas coisas boas aqui? Sim. Tocar violino, tocar flauta, fazer trabalhinho com reciclagem. A corrente do bem só cresce. Dentre os familiares envolvidos nessa causa estão o marido de Soninha, seu José, a irmã dela, Júlia e os filhos de Rui. Cada um tem consigo a missão de continuar fazendo o bem para essa garotada. É uma coisa assim, muito valiosa. É uma coisa que a gente prioriza muito. Não deixar a instituição acabar nunca. Porque ele sempre falava assim, que se um dia ele faltasse, Deus ia sempre encaminhar outro para poder cuidar. Só agradecer por ter tido ele como pai, porque foi um grande exemplo, um grande companheiro nosso. Dentro de casa sempre foi um bom pai, fora também não tem como ser diferente. Nossa família com certeza vai dar continuidade no sonho dele. Era o que ele sempre sonhou, o ideal dele. E hoje eu acredito no mesmo que ele acreditava. O futuro do mundo depende das crianças de hoje. Então a gente tem que priorizar as nossas crianças, dar a educação, dar o de bom e o de melhor para que no futuro elas possam desenvolver um lindo papel. O mais difícil já foi feito. Agora é só dar continuidade. E que esse trabalho não é nosso, esse trabalho é um trabalho de Deus e que ele venha, já que ele deixou com a gente, então a gente tem que honrar e dar continuidade nesse trabalho. Vamos continuar falando do trabalho da creche do Rui. Além dos familiares do Rui, muitos voluntários têm se unido em solidariedade para que essa ação não tenha fim. Vamos conferir aqui no telão, vamos lá. E essa missão de solidariedade é contagiante. A família de Valdemar não quis ficar de fora. Ele, a esposa, a dona Solange e a filha Renata são voluntários da creche do Rui. Desde a fundação da instituição, a gente já tinha um vínculo com a família, com o Rui, vínculo de amizade de muitos anos, vínculo de religião também deles. Então a gente sempre estava junto e com a Sonia, o pessoal todo, e a gente, quando fundou a creche, a gente veio para ajudar, porque era uma coisa boa para a gente também. Tem uma campanha para arrecadar alimento, uma campanha para arrecadar leilão de gado, essas coisas, então a gente ajuda neste sentido aí. Seu Rubens também decidiu ser voluntário e há dois anos ensina artesanato com recicláveis para a garotada. A melhor coisa para mim é o sorriso, a alegria de uma criança para mim é tudo no mundo. Não tem coisa mais linda para a gente do que isso. E é o que eu recebo aqui assim que eu chego aqui. Não se pode ver pela menina, pela Kêmely, todos eles aqui do mesmo jeito. Eu entrar no Sportão Bardem é aquela alegria. Então para mim não tem coisa, não tem pagamento melhor que esse. O sorriso e a pureza de uma criança. E pelo jeito todo mundo por aqui gosta de aprender com o seu Rubens. Me fala um pouquinho desse trabalho, como que foi feito. Essas garrafas eu fiz, essa daqui eu fiz com tinta e pó de café. E essa daqui eu fiz com cola quente, uma imagem e pintei de vermelho. E é legal aprender essas coisas novas? É, muito legal. Qual que foi mais difícil? Essa. Por quê? Porque ela tem que passar cola quente e tem que colar as imagens e tem que fazer essa bordinha. O trabalho não para. Ajudar no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes sempre será o objetivo número um da creche do Rui. Olha, o coração se sente assim, feliz. É muito gratificante participar de uma coisa que a gente tem certeza que de onde ele estiver, ele vai estar olhando pela entidade e vai ficar muito feliz se a entidade estiver prosseguindo tudo direitinho como está. Gosto muito pela educação que eles trataram quando eu entrei aqui. Eu sou daqui desde pequena, então tipo, pela educação, pelo carinho, pelas portas abertas que eles abriram pra mim, entendeu? Que recado que você deixa pra essas pessoas que te acolheram aqui? Ah, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre e que possa continuar abençoando a gente, eu, minha família e meu irmão. É difícil ter uma oportunidade desse nível e quando a gente tem, tem que abraçar e ter gratidão por tudo que já foi feito e dar continuidade. Amém. Amém.